MÚSICA Fala que é isso falando, é o Eric Gamer Seja bem esse vídeo galera, dessa vez trazendo pra vocês mais um Eric Responde Sim galera, então eu pedi perguntas pra vocês no vídeo de hoje que teve as 4 e 5 horas e teve bastante perguntas Eu peguei algumas perguntas, então se sua pergunta não apareceu, calma, beleza, vai ter próximos Eric Respondes aí Então a sua pergunta vai aparecer, beleza, calma Então mano, sem demorar muito, já vamos para a primeira pergunta Pergunta do Shone Games Você já peidou na sala de aula, manda salve, salve Shone, nós estamos juntos Não, isso não, não que eu me lembre pelo menos Certeza, deve ter alguma história constrangedora, eu não estou lembrando Mas o que eu me lembre não, você está vendo o Shone, é que está muito quente o meu quarto Porque a janela está fechada, a porta está fechada para ter o menos de eco possível no quarto, tá ligado E está muito quente Mas não, respondendo a sua pergunta, não É que eu me lembre Se eu me lembrar que sim, eu falo em um vídeo Mas até onde eu me lembre, não Beleza galera, vamos para a próxima pergunta Pergunta do Henrique Gamer Por que você é tão mito no PVP? Mano, eu nem sou mito, tá ligado? Eu me, eu, vejo que eu sou ruim Tanto que faz muito tempo que eu não jogo Skywars Eggwars, ou qualquer ninguém de PVP E quando eu falo muito tempo, faz muito tempo mesmo, tá ligado? Então, mano, eu não sou mito, tá ligado? Eu sou tipo, eu tento jogar o máximo possível bem Mas eu não sou bom Eu estou longe de ser mito, longe Tipo, eu tenho que treinar para ser ruim Eu não estou nem no nível de ser Eu estou no nível assim de ser Meu cara, né? Né? Então, eu tento, né galera? Eu tento Vamos para a próxima pergunta Pergunta do ZR no XD Você já caiu em público? Mano, um salve Salve, cara, é nóis Cai em público, eu caí na escola Que eu já contei que foi a maior vergonha que eu passei na minha vida Foi cair no pátio Com todo o colégio inteiro ali E eu também caí uma vez no shopping Na porta de uma loja de games E tipo, a loja estava lotada Eu acho que eu ia comprar um jogo E eu fui correndo com tudo assim E mano, eu estava liso E eu dei aquela escorregada E caí com tudo na porta assim Daí eu até nem comprei o jogo Fiquei com vergonha de estar na loja E fui embora, tá ligado? Mas sim, eu caí Nossa, o que eu mais gostei da minha vida Foi eu caí do nada Tipo, eu posso estar andando aqui Cai e já era Do nada Eu não consigo entender isso também Vamos para a próxima pergunta Pergunta do IERIC Hashtag boladão O que você faz Quando não está gravando? Salve, salve, cara É nóis Cara, ou eu estou vendo vídeo Tá ligado? Ou eu estou editando É muito tipo Ou eu estou jogando GTA Que agora eu estou jogando bastante GTA Não sei porquê Tipo, curti de uma Tem umas DLC nova, tá ligado? Então eu estou jogando pra caramba GTA no PC Mas ou eu estou editando Ou eu estou pensando Ou eu estou pensando em ideias pro canal Eu estou criando mapa pro canal Sempre eu estou envolvido com alguma coisa pro canal É muito difícil estar Tipo, só quando não tem nada pra fazer mesmo Já está os vídeos gravados Aí eu vou ver vídeo Mas praticamente eu estou gravando Ou eu estou editando Ou eu estou arrumando Ou eu estou jogando GTA É só isso, galera Beleza? Vamos pra próxima pergunta Pergunta do Sr. Buster Você já usou hacker? Cara, no Minecraft, velho Mano, eu não lembro, velho Eu acho que... Eu sei que hacker tem negócio de PVP Desse bagulho aí de não sei o que Eu nunca usei Isso eu garanto Nunca Tanto que Às vezes eu sou tão ruim Que o cara chega e me chamar de hacker, mano Eu fico indignado com isso Eu acho que quando eu não tinha Minecraft Eu tinha Minecraft pirata E no meu próprio mundo de Minecraft Eu jogava, acho que com... X-Ray, eu acho Sei lá Eu nem lembro, mano Mas eu acho que é pra... Mano, isso Não era nem sério Era no meu... Eu lembro até Eu lembro No meu notebook No meu mundo Que eu usava game mode Eu construí uma casa gigantesca Com subterrâneo, tá ligado? Eu acho que não tinha Minecraft original Era, mas não lembro se era original Mas acho que não era o original Eu tava cavando E eu queria achar diamante E eu procurei no YouTube Como achar diamante rápido E daí mostraram mod Que eu nem lembro que mod Que eu acho que era... X-Ray Sei lá se é isso mesmo E daí eu fui achar diamante Pra mim ter diamante Só isso Mas tipo, PVP Nunca Isso nunca Nunca mesmo, tá ligado? Não sei nem como é que baixa Como é que instala esses troços Aí, não sei Isso aí eu nunca E eu usei tipo Quando eu usei isso aí Eu não... Mano, acho que eu nem postava vídeo, velho Eu nem tinha... Não, eu tinha canal Mas eu não postava vídeo Acho que eu postei um vídeo Depois Eu postei um vídeo E tipo, deixei o canal parado Por acho que um mês, tá ligado? E daí eu comecei Tipo, depois que eu comecei Me empenhar no canal Abandonei esses negócios Tem que ter mundo Tem que ficar construindo Mas, galera Pelo que eu lembro Foi só esse Mas esses negócios De usar pra PVP Não sei nem que é um nome De esses mods Que esses caras usam de raio Mas eu nunca usei, beleza? Nunca usei mesmo Vamos pra próxima pergunta Pergunta da Carol Underline Gengibre Gosta do Natal? Mano, eu gosto, velho Você ganha presente Da hora ganhar presente Você come Pra caramba Né? Você come peru Você come frango Come carne Aí come pavê Daí vem alguém Com aquela velha piada Rotei Minha câmera Deu uma zoadinha Parou de gravar E na hora Mas como eu tava dizendo Sempre baiano Vem ano E nessa velha Piada do pavê Se é pra comer É pavê Mas sim Eu gosto do Natal Chegando a parte Dessa piada O resto é legal Beleza, galera? Vamos pra essa pergunta Galera Chegamos na última pergunta A pergunta do Who Fit Gameplay Hashtag Eric Responde Miss Pinguina Ou Flox Galera, sim Mano, muita gente Me pergunta várias vezes Tipo, comparação Entre youtubers Tipo É... Bibi Não sei quem Resende Não sei quem Eu não sei quem Não sei quem Tá ligado E agora me perguntaram Sobre Miss Pinguina Ou a Flox É... Galera, eu assisto O canal das duas Tá ligado? Gosto muito do conteúdo Que elas trazem pro canal Acho bem divertido O conteúdo que a Flox traz E também o que a Miss traz Então tipo Não tem uma preferida Assim que Ah, que eu acompanho mais A Flox Ou acompanho mais a Miss Eu acompanho as duas Tipo, igual Tá ligado? Eu gosto do conteúdo Tipo, das duas E tal E não tem isso Tá ligado? É... Nunca conversei com elas Mas pelo que eu vi Pelo que eu conheço Ela deve ser Bem gente boa Beleza? Mas não tem Tipo, comparação Tipo, assisto O conteúdo da Miss Assisto o conteúdo da Flox E os dois conteúdos São muito bons Beleza? Caso você não seja inscrito Se inscreva no canal delas Beleza, galera? Então é isso Se você não curtiu Eu ia falar Eu não sei o que eu tô falando É o calor Meu quarto tá abafado Se você curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Me acesse É isso que é muito Muito importante Galera Eu tô direto no Twitter No Snap Beleza? Então Vamos que vamos Galera, o canal Tá rumo a 12 mil inscritos Que falta 320 330 inscritos Pra chegar a 12 mil inscritos Galera Então vamos divulgar Demais, demais, demais Mesmo Eu queria muito Que a gente chegasse Até o começo de fevereiro Galera, beleza? Até o começo de fevereiro A gente conseguisse Chegar Eu tento que a gente vai conseguir Beleza, galera? Então é isso Mas a gente se vê Amanhã ao meio-dia E às 19 horas E é nóis Então é isso Muito obrigado a esses vídeos A gente se vê na próxima Galera Valeu Valeu